Música Virtualmente, todos na Terra, independente de sua religião ou nacionalidade, hoje reconhecem que existe alguma espécie de batalha ocorrendo no mundo entre as forças do bem e do mal. Uma luta colossal entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a opressão e a liberdade, o bom e o mal, e finalmente, a vida e a morte. Qual é a história por trás deste evidente paradoxo? Muitas religiões, assim como a Bíblia, ensinam que além deste véu tridimensional do mundo físico que vemos, existe outro mundo espiritual que não podemos ver. Nesta realidade invisível ao nosso redor, se desencadeia uma batalha titânica entre o herói supremo e justo contra o vilão mais cruel e maligno. A grande pergunta é, quem são esses personagens e como e onde começou esta crise cósmica? Este é o maior mistério de todas as épocas e a história mais fascinante e verdadeira que jamais tem sido contada. Esta crise envolve cada pessoa sobre a Terra. Sim, cada pessoa. A grande pergunta é, quem são esses personagens e como a Bíblia, A grande pergunta é, quem são esses personagens e como a Bíblia. A história humana está repleta de cenas de guerras. E todas as pessoas já experimentaram conflitos. Mas para entender a origem do mal, devemos viajar ao passado para a primeira guerra do universo. Porque esta guerra não aconteceu na Terra. Antes que o nosso mundo existisse, houve uma guerra no céu. Mesmo as palavras guerra no céu soam como uma contradição. É quase inimaginável para nós que pudesse haver batalhas e conflitos entre as criações de Deus no paraíso. O que pode ter causado este conflito silencial? Graças a um livro antigo chamado Bíblia, temos detalhes suficientes para poder juntar as peças e desatar os nós. Mesmo que trágica, é uma extraordinária e bela história de amor que vai desde o princípio dos tempos até tocar pessoalmente a você, a mim e a cada indivíduo na Terra. Nossa história começa há muito tempo atrás na capital do universo. Em um lugar chamado céu, que estava repleto de seres angelicais que amavam fazer a vontade de Deus. Sob o justo e amoroso governo do Criador, todo o céu desfrutava uma existência de felicidade e perfeita paz. O príncipe supremo do paraíso e comandante dos anjos, era o poderoso e amoroso Filho de Deus. Mais conhecido com o nome que adotou quando veio à Terra, Jesus. Ele tinha o mesmo propósito e pensamento com Deus, o Pai. O céu sob o comando compassivo do Pai, Filho e Espírito Santo, provou ser um maravilhoso lugar de paz e alegria. Para realizar as ordens de Deus, a trindade estava rodeada de um oceano virtual de numeráveis espíritos administradores chamados Serafins e Querubins, mais conhecidos como anjos. Essas poderosas e inteligentes criaturas descobriram que a felicidade estava em cumprir as ordens do Todo-Poderoso. Mas Deus criou um extraordinário anjo para atuar como líder de toda a multidão celestial. A Bíblia nos diz que seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Este querubim foi o maior ser criado por Deus e assumia a posição mais próxima do trono de Deus, estando diretamente sob a autoridade de Jesus. A tarefa de Lúcifer era difundir a luz e o conhecimento da vontade de Deus a todos os outros anjos. Lúcifer foi o mais esplêndido ser criado por Deus. Era extremamente bonito e dotado de enormes poderes de liderança e organização. Entre os anjos, ele foi muito admirado, respeitado e amado como amigo. Mesmo assim, Deus previu o mal que Lúcifer estava a ponto de introduzir no reino da luz. Cheio de sabedoria e formosura, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabelecer. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando Lúcifer percebeu a sua beleza e poder, seu coração pouco a pouco começou a mudar. Permitiu que seu enfoque se afastasse de Deus e direcionou seu amor para si mesmo. Talvez nunca saberemos completamente como e por que estas sementes de rebelião germinaram em seu coração. Mas o profeta Isaías nos dá uma visão do pensamento de Lúcifer. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei sobre as alturas das nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer aos poucos começou a cobiçar o poder de Deus, mas não sua personalidade. Ao pensar em suas próprias habilidades e belezas extraordinárias, os perversos tentáculos do orgulho e vaidade congelaram sua mente. Este ressentimento e inveja fizeram com que ele violasse a lei sagrada de Deus e se rebelasse contra seu governo. Precisamos fazer uma pausa e esclarecer algo. Desde o princípio, Deus ordenou que as leis da física governassem o mundo material em que vivemos. Sem essas leis naturais, o universo seria um caos. Do mesmo modo, as leis morais de Deus sempre têm dado segurança e estabilidade ao cosmos. Alguns pensam que os dez mandamentos não existiram, até que o Senhor os entregou a Moisés no Monte Sinai. Mas as escrituras nos ensinam que os princípios das leis de Deus sempre existiram por toda a eternidade, pois são a base fundamental de seu reino de amor. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todos sempre e são feitos em verdade e retidão. Os dez mandamentos são um resumo das características de um Deus de amor. Os primeiros quatro mandamentos descrevem quem é Deus, seu poder, seu território e autoridade. Os últimos seis descrevem como é Deus, sua honestidade, sua pureza, sua fé. Todas estas coisas sempre foram verdade e sempre serão verdade. Agora, pela primeira vez na história da eternidade, Lúcifer começou a violar estes princípios perfeitos. Lúcifer sabia que se fosse compartilhar o poder e status de Deus, necessitaria de apoio. E deu início ao trabalho. Começou sorrateiramente a circular entre os outros anjos, plantando sementes de dúvida e descontentamento a respeito da liderança de Deus. Ao mesmo tempo em que, sutilmente, revelava suas próprias virtudes. Ele insinuou que Deus abusava de seu poder divino e suas leis restringiam a verdadeira liberdade e felicidade de suas criaturas. Com seu raciocínio audaz e poder de influência, Lúcifer pôde persuadir a um grande número de anjos a se unirem para seu motim. Talvez se perguntem, como tantos anjos inteligentes puderam seguir esse desertor? Bom, lembrem que até esse ponto nenhum anjo tinha escutado uma mentira. E nesse primeiro estágio da rebelião, os anjos não perceberam a obsessão de Lúcifer em assumir a posição de Deus. Não sabiam que finalmente ele planejaria a tortura e o assassinato do Filho de Deus na cruz com a intenção de ocupar o seu trono. Estranhamente, Lúcifer pensou que poderia ocultar-se os verdadeiros propósitos de Deus. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem quem nos vê e quem nos conhece. Não pense nem por um momento que a rebelião de Lúcifer surpreendeu Deus e o pegou desprevenido. O Senhor sabe de todas as coisas e os pensamentos de suas criaturas. Ele entendia exatamente o que estava se passando pela mente de Lúcifer. E piadosamente, Deus advertiu o desgarrado anjo do perigo. Mas no final, o orgulho e a vaidade não permitiram que Lúcifer se arrependesse. Então, iniciou a rebelião total contra Deus em vez da humilde obediência. Alguns podem perguntar, isso significa que Deus criou um anjo defeituoso? Não, mas ele criou Lúcifer com o livre-arbítrio. Verão que o livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa, mas também muito perigosa, incluindo o risco de uma rebelião e a possibilidade de que o amor de Deus seja rejeitado. Vejam que o amor real não pode vir de uma criatura pré-programada e não pode ser forçado. Deve ser voluntariamente dado. Por exemplo, mesmo que seja bonito este cachorro-robô, na verdade, nunca poderá amar-me. Posso fazer que pareça que me ame, mas só estará seguindo instruções pré-programadas. E tem opção. Por outro lado, este pequenino está realmente feliz em ver-me. Ele decidiu dar-me seu afeto. E com o tempo, nossa relação se fará mais forte. Enquanto eu ame e cuide bem dele. Do mesmo modo, um Deus de amor só quer amor verdadeiro de suas criaturas. E para que isso aconteça, elas precisam do teu livre-arbítrio. A rebelião de Lúcifer é a maior evidência de que ele tinha esta liberdade. Agora, a grande pergunta é, como Deus enfrentaria esta crise? Como lidaria com Lúcifer e com os milhões de anjos que se uniram nessa rebelião? Muitos questionam, por que Deus não acabou imediatamente com a rebelião? Afinal, ele poderia facilmente vaporizar Lúcifer com um raio? Mas isto teria solucionado o problema? Não, pelo contrário. Isso só teria intensificado as dúvidas e suspeitas que Lúcifer havia plantado na mente dos anjos. Lembrem que Lúcifer sabia, como ninguém mais, da engrenagem interna do governo de Deus. Sua destruição seria vista como parte de uma grande armação. E a razão que o motivou a ser de Deus teria sido o medo da represália e não o amor. O Senhor sabia, na sua sabedoria, que a melhor forma de enfrentar a crise era permitindo que tudo seguisse o seu curso. Esta seria a única forma de se assegurar que o mal não se regeria outra vez. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e a taio em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Na parábola do joio e do trigo, Jesus descreve que um tempo de crescimento é necessário para que uma planta revele sua verdadeira natureza. No seu entendimento infinito, Deus sabia que com o tempo o caráter real de Lúcifer seria exposto e que os amargos frutos de sua rebelião seriam vistos. Até agora, os cidadãos do universo não estavam familiarizados com o pecado e até onde os levaria. Mas isso mudaria quando eles vissem por si mesmos sua terrível natureza autodestrutiva. Afinal, a sabedoria e o amor do governo de Deus seria para sempre confirmado e o universo estaria seguro. quando Lúcifer e seus seguidores revelaram abertamente sua rebelião, o Senhor soube que não haveria paz se permitisse que eles ficassem no céu. Deveriam pôr um limite, entrar em ação e enfrentar os rebeldes. Mas Lúcifer e seus seguidores nunca sairiam por vontade própria ou pacificamente. O passo seguinte foi a guerra. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão a antiga serpente chamada o diabo e Satanás que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados no mundo. A Bíblia não revela exatamente que tipo de armas foram usadas durante este conflito próximo. Mas esta guerra foi como nenhuma guerra que os olhos mortais já viram. Apocalipse 12.4 nos diz que finalmente Lúcifer e um terço dos anjos de Deus foram expulsos do paraíso. Mas e agora? Lúcifer tinha milhões de anjos ao seu lado mas precisava de um pedaço de chão para continuar sua rebelião. Rápido muito rápido o universo começou a entender o quão doloroso e caro o pecado poderia chegar a ser. Mas a guerra não tinha terminado apenas começava. Lúcifer o portador da luz agora virou Satanás o adversário. Depois da guerra no céu Satanás e seus anjos caídos foram expulsos da corte de glória. Por um tempo diabos seus demônios vagaram pelo universo buscando inutilmente mundos que se compadeceram e se uniram a sua rebelião. Enquanto isto o coração de Deus sentia intensamente o vazio que deixou a perda de Lúcifer e seus anjos. Então o Pai e o Filho e o Espírito Santo retomaram o seu trabalho favorito o maravilhoso trabalho da criação. Decidiram fazer um mundo novo pleno com muita variedade e diversas criaturas de amor. Este novo mundo seria único porque as criaturas principais seriam feitas a imagem de Deus. Para eles o Senhor também daria o domínio deste planeta novo que conhecemos como Terra. No princípio Deus criou a Terra e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Que imagem maravilhosa! Deus forma um novo mundo nosso planeta Terra e em cada maravilhoso dia da criação algo novo e espetacular começa a fazer parte da cena. Por exemplo no terceiro dia Deus falou e uma linda exuberante vegetação fez parte da existência. Plantas de todas as cores formas e tamanhos. No quinto dia o mundo estava repleto de espantosas e exóticas criaturas que podiam tanto se elevar aos céus como deslizar pelas águas azuis. e outras podiam fazer as duas coisas. No sexto dia houve a introdução de um grande número de animais terrestres. Desde o gigante elefante até o pequeno esquilo cada um encontrou um lugar nesse novo planeta para viver em harmonia com o resto da criação. E também no sexto dia Deus criou o homem. E disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes do pecado, ele estava vestido de glória e luz. Deus também criou a companheira perfeita para Adão, sua bela esposa Eva. O feliz casal foi colocado em um magnífico jardim perfeitamente projetado para aumentar sua felicidade. Para Adão e Eva e as outras criaturas da Terra, também foi dado o privilégio divino de procriar a sua própria imagem. A intenção de Deus foi que a raça humana tivesse domínio sobre este paraíso perfeito para sempre. Eternamente felizes e saudáveis, trabalhariam com a flora do jardim de Deus, enquanto desfrutariam o afeto e companhia de todas as criaturas sob seus cuidados. O ambiente que nossos primeiros antepassados experimentaram foi muito diferente do mundo de hoje. As rosas já não tinham espinhos, os insetos não mordiam nem picavam, e os leões e as ovelhas brincavam juntos. Mas a grande bênção era os humanos viverem em perfeita harmonia com seu Criador. A cada sete dias, Adão e Eva descansavam de seu prazeroso trabalho e gozavam de uma comunhão com a visita de seu Criador. Era um mundo esplêndido e maravilhoso. E esse estado de felicidade teria continuado eternamente, se nossos primeiros parentes tivessem mostrado fidelidade com uma simples prova. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Visto que o adversário havia contaminado o universo com sua rebelião, o Senhor viu a necessidade de uma simples prova de amor e lealdade. Lembrem que os anjos bons acabaram de ver um terço de seus amigos serem expulsos do céu durante a guerra. Como estariam seguros de que esses novos humanos não se uniriam a Lúcifer e causariam problemas? Então o Senhor plantou uma árvore no jardim, uma árvore cujo fruto não deveria ser comido sob pena de morte. Ao passar por esta simples prova de obediência, Adão e Eva mostrariam a lealdade para com Deus e a fé em sua palavra. Ainda mais, era uma prova de amor. Por isso, Jesus disse em João 14, Se me amais, guardais meus mandamentos. Mas alguém mais soube desta prova de fé e estava determinado a usar em seu favor. Satanás estava com inveja dos humanos que desfrutavam da bendita vida que ele perdeu. Sua feliz existência estava em total contraste com a sua, que agora estava cheia de culpa, pecado e miséria. Com ressentimento e raiva, não estava disposto a deixar o casal em paz, pois o pecado sempre buscará arrastar a outros consigo. Então um dia, quando Eva estava concentrada em seu agradável trabalho, se viu sozinha e muito perto da árvore proibida. Foi quando Satanás viu sua oportunidade. Através de uma serpente hipnotizante, o anjo caído chamou Eva até a árvore e a envolveu em uma conversação. Suas palavras encantadoras foram cuidadosamente calculadas para gerar desconfiança a Deus. A serpente replicou a mulher. De modo algum morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher notou que a árvore era boa para comer, pois era atraente aos olhos e desejável para alcançar sabedoria. Colheu seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que comeu assim como ela. Tragicamente, quando Eva escutou a suave e sedutora voz do tentador, começou a ter certas dúvidas da palavra de Deus. A serpente enganou-o com a promessa de grande poder e sabedoria. Isso chamou sua atenção. Além disso, aparentemente um fruto deu à serpente a habilidade de falar. Que outros poderes poderia dar a ela? E mesmo tendo acabado de conhecer a serpente, ela confiou em sua palavra acima da de Deus quem a criou e lhe deu um paraíso para viver. Então, Eva comeu o fruto proibido e convenceu seu esposo a fazer o mesmo. Adão poderia ter escolhido ser fiel a Deus, mas colocou seu amor pela esposa acima do seu amor por Deus. Quando os nossos primeiros parentes mostraram lealdade ao inimigo, o domínio da terra foi tomado por Satanás. Esse mundo agora seria o último campo de batalha entre o bem e o mal. E o coração de cada homem e mulher seria o prêmio. Adão e Eva não se deram conta desse tempo, mas seu momento de desconfiança e desafio abriria as comportas de sofrimento de milhões de pessoas durante milhares de anos. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem e por ele a morte, e assim a morte transmitiu-se a todos os homens naquele em quem todos pecaram. Nossos primeiros parentes logo enfrentaram o terrível resultado de seu pecado. Em estado santo, Adão e Eva resplandeciam com túnicas de glória. Depois de pecarem, suas túnicas naturais de luz se desfizeram, e eles ficaram mortificados com a sensação de sua nudez. Vergonha e temor tomaram o lugar de sua alegria e paz, e trataram de cobrir sua nudez com folhas. Agora eles se encontravam sob constante influência do diabo. Ao ceder a tentação, debilitaram sua natureza. E Satanás ganhou poder sobre a humanidade. As pessoas não podiam resistir às tentações do diabo com sua própria força. Por último, e o mais aterrador, se encontravam vivendo sob a pena de morte iminente. Deus havia advertido que a desobediência traria a morte. Já tinha experimentado a morte espiritual. Quanto tempo passaria para sofrerem a morte física também? Nesse ponto, seu futuro não tinha nada mais que escuridão e desespero. Tendo expulsado o homem, colocou diante do Jardim do Éden os querubins, com o cintilar da espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Como o pecado provocou a expulsão dos anjos caídos de seu lar celestial, agora pela desobediência, Adão e Eva foram tirados de seu jardim, seu lar no paraíso. Tudo à sua volta estava mudando rapidamente. E a humanidade se encontrou suscetível às dores, doenças e finalmente à morte. Até os animais e plantas estavam infectados pela terrível maldição. Os espinhos e cardos agora apareciam em árvores e flores, e os animais que antes eram gentis, começaram a se matar e a devorar uns aos outros. O pior resultado foi que o pecado separou a humanidade de Deus. Mas vossas iniquidades cavaram um abismo entre vós e vosso Deus. São vossos pecados que ocultaram de vós sua face, para não vos escutar. Na criação, foram dados a Adão e Eva a honra de falar com os anjos, e até com o Filho de Deus cara a cara. Mas Deus é tão puro e santo, que nenhum mal pode existir na sua presença. Agora que os primeiros humanos tinham pecado, Deus afastou sua santa presença deles para sua própria proteção. O pecado tinha queimado uma parte da alma do homem que já não podia ver a dimensão espiritual. Deste momento em diante, a comunicação com o céu seria limitada. Mesmo com todas estas maldições caindo sobre Adão e Eva, o coração do Senhor se encheu de compaixão. A lei que haviam violado não poderia ser alterada para salvá-los, pois é tão sagrada e imutável como Deus mesmo. O Senhor sabia que havia só uma maneira na qual o homem podia se redimir. Então um plano foi revelado, nascido do fundo do coração de Deus. Um plano para salvar o homem de seu encontro com a morte eterna, e restaurar tudo o que estava perdido com o pecado. Seria de grande intensidade, alcance e poder, mas seria um plano que também implicaria um enorme sacrifício. O amor de Deus para o conosco se manifestou por ter enviado ao mundo seu Filho unigênito, a fim de vivermos por ele. Nisso consiste o amor, não em termos nos amado a Deus, mas em ele nos ter amado e enviado seu Filho para se sacrificar por nossos pecados. As Escrituras claramente ensinam em Romanos 6,23, o custo do pecado é a morte. A lei violada demandava a vida do pecador, e só tinha um, em todo o universo, qualificado como substituto da humanidade. O Criador só podia pagar a dívida de suas criaturas, tomando seu lugar. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, concordou em deixar a pureza, glória e segurança do céu. Ele viria para morrer em nome do homem, em seu malvado e renegado planeta. Ele nasceria como um inocente e indefeso bebê, suportaria uma vida de dor e vergonha, e mesmo assim viveria uma perfeita e vitoriosa vida. Finalmente, ele teria uma morte humilhante para poder ser o substituto da humanidade caída. Por seu sacrifício, a humanidade incrivelmente receberia uma nova oportunidade de ter a vida eterna. Seu sangue seria o resgate para um mundo raptado por Satanás. Este maravilhoso plano de redenção foi graficamente ilustrado no sistema de sacrifício de animais ordenado por Deus depois da queda do homem. O Senhor tinha avisado Adão e Eva que iriam morrer no dia em que comessem o fruto proibido. E como que permaneceram vivos? A Bíblia nos diz que imediatamente depois do pecado, Deus providenciou roupas na forma de péres de animais. É bom notar que o Apocalipse se refere a Jesus Cristo como a ovelha que foi morta desde o princípio do mundo. Isto indica que uma ovelha foi sacrificada no mesmo dia para prevenir suas mortes imediatas. Pela fé, neste sacrifício, suas mortes foram simbolicamente transferidas deles para a criatura inocente. A ovelha certamente era a representação de Jesus. Assim, um raio de esperança foi dado em uma situação de escuridão e desespero. Através do arrependimento e a fé no sangue do Messias, qualquer humano poderia, uma vez mais, ser filho de Deus. Mas mesmo com este grande plano para a humanidade, Satanás ainda tinha o domínio da Terra. E a vida na Terra não estava fácil. No mundo, a vez de ter aflição, mais coragem, pois eu venci o mundo. Naturalmente, muitos se perguntam, como um Deus amoroso e poderoso permite dores e sofrimentos no nosso mundo atual? Mas está claro, desde o Gênesis, que Deus nunca quis que nós tivéssemos o conhecimento da dor dessa vida. Quando o mundo saiu das mãos de Deus, a Terra era um maravilhoso paraíso. Foi o pecado de Adão e Eva que deu a Satanás o direito de assumir o controle deste planeta. Devido a sua trágica eleição, o diabo e seus súditos ganharam o poder de tentar e atormentar os humanos, introduzindo a doença, a dor e o sofrimento. Talvez fosse melhor perguntar, por que Satanás não tem o controle total da humanidade? A resposta é Jesus Cristo. Talvez já perceberam que a morte de Jesus na cruz deu a cada um de nós a oportunidade de sermos salvos. Mas, na verdade, fez muito mais do que isso. Quando o Salvador ofereceu sua vida para redimir a Terra, esse ato poria restrições ao controle de Satanás sobre a humanidade. Satanás não poderia forçar nossa vontade e seu poder de nos ferir seria limitado. O sacrifício de Cristo também nos trouxe um tempo de prova durante o qual poderíamos ver a diferença entre o governo de Deus e o de Satanás e então decidir a quem servir. Finalmente, pelo sacrifício que fez Jesus, o reino de Satanás chegar ao seu final e um dia a Terra será devolvida ao homem mais maravilhosa do que era no princípio. Mesmo Adão e Eva tendo começado suas vidas como exilados do paraíso, ainda tinham esperança. Deus providenciou peles de animais sacrificados para se cobrirem. Mas o mais importante, ele prometeu o sangue do Cordeiro de Deus para pagar por seu pecado, se aceitassem Cristo e se arrependessem. Uma grande pergunta permanece. As pessoas, aceitariam o grande presente de Deus? como escaparemos se agora desprezarmos a mensagem tão sublime da salvação? A incrível história que acabaram de escutar é verdade e afeta vocês. Pois, pelo desejo de Satanás de ser Deus e a desconfiança e desobediência de Adão e Eva, todos nós nos encontramos em uma situação perigosa. De um lado, a humanidade foi grandemente favorecida por Deus com uma segunda chance de recuperar nosso lugar no Éden. Por outro lado, se nós desistirmos de aproveitar esta grande chance, nos tornaremos escravos de Satanás e finalmente seremos destruídos quando Deus limpar o universo do pecado. Amigos, não há melhor hora de fazer sua escolha por Jesus do que agora mesmo. Nenhum de nós sabe quanto tempo mais teremos que viver nesta terra. Jesus nos tem mostrado grande interesse no seu bem-estar e seu amor por vocês o levou a providenciar uma maneira de escaparmos de uma futura destruição. Ele quer que você o aceite e se arrependa de seus pecados. Através de Cristo pode encontrar o perdão para tornar-se como ele em caráter. A triste notícia é que Satanás atua de todas as formas possíveis para evitar que aceite o presente da salvação de Deus. Devido a nossa rotina da vida o amor ao dinheiro ou alguma outra distração fascinante ele trabalha para manter a todos ocupados e afastados do que na realidade mais importa sua salvação eterna. Para que entenda a realidade da situação e que se você não escolhe a Jesus por omissão está escolhendo a Satanás. mesmo que a terrível escolha de Adão e Eva nos traga morte e miséria vocês agora podem tomar uma melhor decisão. Deus está oferecendo uma paz que satisfaz o anseio mais profundo de sua alma e uma alegria que não encontrará nas atribulações deste mundo. O desejo que tem o coração de Deus é que seja salvo e esteja com ele no paraíso. Mas o único que pode manter o fora do céu é você. Imagine a tragédia que seria se você recusasse este precioso presente. Você pode decidir hoje e aceitar a salvação que Deus prometeu. Na verdade nesse momento pode aceitar a vida eterna através de Jesus Cristo. Posso convidá-lo para que acompanhe agora mesmo em uma simples oração aceitando sua maravilhosa oferta? Por favor repita depois de mim. Querido Pai Celestial Venho a Ti agora e humildemente pedir Teu perdão. Senhor confesso que sou um pecador e violei Tua santa lei. Entendo que a pena por este pecado é a morte. Acredito que Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz para receber o castigo por todos os nossos pecados. Acredito que Jesus ressuscitou e eu o aceito como meu salvador pessoal. A partir deste momento em diante Te dou o meu coração e o aceito como Senhor da minha vida. Por favor perdoa todos os meus pecados e envia Teu Espírito para ajudar-me a fazer a Tua vontade. Te agradeço por Teu grande amor e aceito Teu presente da vida eterna. E eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.